Claro, aberta a presente sessão, passando a palavra ao deputado Pedro Lupion para relatar o projeto de lei 465 que autoriza o Poder Executivo a efetuar a sessão de uso do imóvel que especifica, localizado nesta capital, a Academia Paranaense de Letras. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o projeto de autoria do Poder Executivo efetua a sessão de uso à Academia Paranaense de Letras do imóvel sob a transcrição das transmissões nº 4.338 do registro de imóveis da primeira circunscrição da comarca de Curitiba, constituído pela área de 250 m², contendo a identificação de 294,44 m². O parecer é favorável, Sr. Presidente. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Aprovado. O segundo projeto de autor, o relator não se encontra presente, o terceiro também não. Passamos ao quarto, o item 4 da pauta, projeto de lei 30, de autoria do deputado Artagão, Ficam inseridos na grade curricular da Rede Pública Estadual de Ensino, conteúdos sobre criacionismo. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Escanavaca. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, foi mandado em diligência para a Secretaria de Educação, vamos aguardar então a volta da diligência. Está perfeito. Isso é um verdadeiro criacionismo, esse projeto. O projeto do criacionismo é um verdadeiro criacionismo. O deputado Ribas Carles também não se encontra presente. O item sexto da pauta, projeto de autoria do deputado Rasca Rodrigues, Projeto de Lei 353, que dispõe sobre a proibição da capina química nos perímetros urbanos dos municípios do Estado do Paramá. Com a palavra o relator, deputado Tercílio Turini. Sr. Presidente, Srs. Deputados, esse projeto também, ele foi baixado em diligência, foi para a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a SEMA, a qual remeteu o projeto para o Instituto Ambiental do Paraná. E, em resposta da diligência, o próprio IAP e a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, apontou que já existe a legislação federal, a Lei Federal 7.802 de 89, o Decreto 4.074 de 2002, regulamentando a questão do uso desses produtos no meio urbano. Em função disso, o nosso parecer é contrário ao projeto de lei. Sr. Presidente. Com a palavra o deputado Romanelli. Eu queria fazer um pedido de vista do parecer do nobre relator Tercílio Turini. Está concedido o pedido de vista à V. Exª no projeto de lei 353. O projeto de lei 75 foi retirado de pauta. O item 8 da pauta, o pastor Praksic, relatou contrariamente o projeto de lei 5.92 de autoria do deputado Péricles de Mello, que acrescenta o inciso 5º e 6º ao artigo 14º da lei 11.713. foi adiado a pedido do próprio autor? Deputado Péricles, tem a palavra? Eu tenho uma visão diferente do pastor Edson. Eu acho que o projeto é constitucional, porque, na verdade, houve uma mudança na carreira através de uma lei da universidade e que os professores que passaram em concurso e seguiam uma determinada carreira tiveram seus direitos prejudicados. Não puderam mais ter ascensão por tempo de serviço e a carreira mudou. O professor subir de nível, ele tem que fazer mestrado, doutorado e alguns professores se sentem há bastante tempo prejudicados por isso e tem feito uma mobilização intensa. E eu fui convencido de que, aprovando essa lei, nós apenas instauraríamos o direito que foi de forma equivocada, prejudicado. E, além de que o efeito no orçamento do Estado é muito pequeno. Então, por isso, eu me convenci a apresentar esse projeto de lei. Eu acho que a Assembleia daria um grande passo se eu aprovasse essa lei. Nós estamos discutindo direito. Esse pequeno aumento da despesa das universidades é uma coisa que vem em decorrência de uma questão de direito, que eu acho que os deputados têm todo, o Poder Legislativo têm todas as condições de trabalhar e fazer uma legislação nesse sentido. Por isso é que eu apresentei essa lei, fiz longas discussões com advogados, da UEPG, particularmente, mas que tem efeito em todas as demais instituições, e eu apresentei o projeto de lei. No entanto, se for possível, eu gostaria de retirar por mais um prazo. É possível regimentamente? É possível. Podemos retirar por mais uma sessão, até para que... Eu sugeriria que alguém pedisse vistas, apresentasse um voto em separado, ou coisa parecida, porque daqui a pouco nós vamos ter que arquivá-lo, porque nós temos poucas sessões pela frente. Mas vamos atender o pedido de vossa excelência e fica adiado para a próxima sessão. O item nono da pauta é o projeto de lei 359, que, de autoria do deputado Douglas Fabrício, que torna obrigatório nas viaturas automotivas da Polícia Militar e da Polícia Civil, equipamento de gravação de áudio e câmaras de segurança. O deputado Caíto Quintana, o relator, relatou contrariamente. Foi pedido, concedido o visto ao deputado Bromanelli e ao deputado Tadeu Vainelli. Consulto a ambos se temos algum pronunciamento ou algum voto em separado. do senhor presidente, embora no mérito e eu esteja de pleno acordo com ele. Mas, esperar o parecer, o deputado, o que é que tem que ter? Então, senhor presidente, com a palavra o deputado Péricles. Eu aprovei, eu apresentei duas vezes um projeto semelhante a esse. e é incrível, falei em plenário, como é que pode a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, do Estado de São Paulo, apresentar um projeto, aprovar, um projeto semelhante a esse? Eu assisti num programa de televisão ao debate sobre esse tema que me interessou muito, de que os carros da Polícia Civil, Polícia Militar tenham câmeras que filmam as abordagens, é uma questão de transparência, é uma questão de uma mudança de paradigma. Quando eu apresentei o projeto, inclusive, nós fizemos análise da lei de diretrizes orçamentárias, colocando possibilidade de recurso, deputado Lupion, para suprir o volume de gastos que a instalação das câmeras traria com consequência. Então, eu acho que nós vamos repensar muito em algumas questões da Assembleia, acho que nós temos uma postura muito cerrada aqui na Assembleia, dificultando muito a iniciativa de lei para o deputado. Esse é um caso, é um exemplo que eu queria deixar. Então, eu já tinha um projeto duas vezes rejeitado, exatamente igual ao do deputado Douglas, e eu vou estar favorável ao projeto. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Tadeu Venedes. Eu pergunto ao relator, porque o parecer do relator é contrário, eu acho que tem fundamento, mas eu pergunto ao relator, vossa excelência, se há alguma possibilidade de nós fazermos, não é, obviamente que não é regra e não é comum aqui na Assembleia, que nós façamos o encaminhamento dos projetos como indicação. Obviamente, nós já acordamos que isso não se faça. Mas que nós pudéssemos solicitar, inclusive, ao deputado, autor do projeto, que pudesse, através do governador, mandar uma mensagem para cá. porque é uma questão óbvia que se nós tivermos os carros de polícia fazendo a filmagem da área, não só nas abordagens policiais quando acontecem algum tipo de denúncia que está sendo investigada, mas mesmo nas blitz policiais que protegem o policial, protege o policial se alguém lhe oferece propina e protege o cidadão também que está sendo abordado se lhe é pedido propina por acaso. Esse procedimento que o deputado que acabou de levantar foi adotado no Rio de Janeiro em 1999 pelo governador Garotinho por conta justamente de projetos, problemas que tinham. Eu só quero, deputado Caio de Quintana, me perdoe me delongar, mas só quero lembrar que há 20 dias atrás, ou um mês atrás, deputado Pelo Pão, nós tivemos aqui publicamente denunciado que nós tivemos um grupo de policiais que participavam ou participam denunciado pelo HECO de uma quadrilha que rouba e explode caixas eletrônicos e só foram descobertos porque um dos carros da polícia que dava cobertura capotou. Nós não sabemos qual é o carro, nós não sabemos quais são os policiais, nós não sabemos por que esses policiais foram detidos e foram colocados em liberdade novamente, nós não sabemos nós, nós aqui deputados, nem o presidente da comissão de segurança, nem um deputado sabe, se fosse um cidadão comum, estaria publicamente já colocado seu rosto na televisão, nos jornais. Então, eu me pergunto, por que que os policiais, quando transgridem a lei, têm direitos diferentes dos outros cidadãos? Talvez, se nós tivéssemos essas câmaras, essas coisas não acontecessem, não com os carros da polícia. Alguém vai dizer, não, mas desliga a câmara. A punição é se desligar a câmara. Então, eu acho que nós precisamos chegar minimamente a um grau de civilidade que as pessoas possam se sentir protegidas quando são abordadas. Isso não acontece hoje, senhor presidente. Faço novamente essa pergunta. Se é possível, ainda que com o parecer contrário, o deputado Caíto, que eu concordo com ele do ponto de vista técnico, mas se é possível que nós enviemos e a base do governo faça um apelo ao governo para que mande um projeto como esse. Afinal, aqueles giroflest que foram instalados custaram quase 5 mil reais. Os rádios, que parece que não funcionam, custaram 7 mil reais. Uma câmara custaria bem menos do que isso, seria bem mais eficiente. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, o deputado Pedro Lupion. Senhor presidente, eu corroboro das palavras de alguns colegas aqui, concordando com o parecer do deputado Caíto Quintana que realmente existe um vice-iniciativa quanto a esse projeto do deputado Douglas Fabrício. Porém, existe um movimento muito grande dentro das forças de segurança do Estado, inclusive a concordância e a vontade do comandante-geral da Polícia Militar que haja, efetivamente, o uso dessas câmeras nas viaturas policiais do Estado do Paraná. E isso, a dita tecnologia embarcada, existia uma previsão, existia um dia, a previsão de que as novas viaturas compradas pelo governo do Estado, e foram muitas nesse último mandato, existiria essa tecnologia embarcada da filmagem em tempo real, localização de GPS e tal. Isso tudo faz parte de um sistema, um sistema que precisa ser totalmente integrado no Estado inteiro, com centrais de controle por todo o Estado e é um custo que efetivamente não é nem um pouco barato. Não é simplesmente colocar uma câmera gravando, é colocar uma câmera com localização de GPS, com transmissão em tempo real e, principalmente, com muita tecnologia para que a Polícia Militar efetivamente consiga acompanhar. é uma segurança para os policiais e, obviamente, uma segurança a mais para a população quando se trata de desmandos ou questões nesse sentido. Não vou entrar no mérito do projeto, já entrei bastante, mas entendo eu que o governo do Estado tem a vontade de que isso se torne realidade e, no que depender do deputado Pedro e acho que da grande maioria dos parlamentares aqui da base do governo, nós tentaremos fazer com que o Estado receba efetivamente essa demanda para instalar a tecnologia nas viaturas. Eu queria aprofundar um pouco. Posso falar, senhor presidente? Claro que sim. Olha, eu acho que se um deputado de um poder legislativo não pode aprovar um projeto de lei dessa natureza, ele não pode fazer nada. Essas questões têm que ser mais aprofundadas teoricamente. Porque não se trata de uma questão orçamentária, deputado Tercilio. Inclusive, o projeto pode dar um prazo de adequação para o poder executivo. Por exemplo, o poder executivo pode gastar o mesmo dinheiro, compra menos carros e coloca a Câmara em todos. Se nós não tiver competência, capacidade de entender que o poder legislativo tem obrigação e direito de fazer isso, nós temos uma visão, na minha opinião, da iniciativa completamente conservadora. Eu defendo conceitualmente que esse projeto pode ser aprovado pela Assembleia. Pode. Tanto é que outras Assembleias aprovam. agora, se nós temos uma visão que aumenta a receita, praticamente tudo que se legisla aqui tem um efeito direto ou indireto no orçamento. Então, nós temos que pautar algumas questões. Essa, eu insisto. Olha, nós colocamos lei de diretrizes orçamentárias, demos prazo no projeto de lei para que o Estado pudesse se adequar. Nós estamos instituindo uma obrigação do Estado para preservar a população, a transparência do Estado. para que um carro utilizado pelas forças de segurança haja transparência. Então, eu insisto conceitualmente, teoricamente, nós aprofundarmos o nosso diálogo para entender que tem coisas que o Diretivo pode, tem condições legais de aprovar e não fere essa impossibilidade de iniciativa. senão, nós estamos só entrando no mérito que, aliás, ninguém aqui é contra o projeto. Todo mundo concorda. Não é de mérito, não, que eu falei, não. Eu falei de legalidade. Mérito. Se o senhor me inscreva, mesmo que seja pôs. Para nós podermos fazer o que pretende o deputado Peritos de Melo, que, aliás, é uma das coisas que eu concordo, eu acho que é muito maneteado o legislativo, nós temos que começar mudando os artigos da própria Constituição. Porque, se você for olhar no artigo 46, ele define o que é a segurança pública de quem é a responsabilidade. Se você for olhar no artigo 66, ele vai dizer assim, ressalvado ou disposto nesta Constituição, são de iniciativa privativa do governador de Estado as leis que dispõem sobre, quarto, criação, estruturação e atribuição das secretarias de Estado e órgãos da administração pública. Compete privativamente ao governador exercer com o auxílio do secretário do Estado a direção superior e a administração do Estado e assim por diante. Quando você não tem verba, você não tem orçamento, lamentávelmente, o poder legislativo há muito tempo está absolutamente maneteado, realmente. agora, não é possível dar parecer favorável sem encontraria o disposto da Constituição. E apenas para reforçar uma colocação que a V. Excelência fez sobre o Estado do Rio de Janeiro, aqui tem uma ação direta de inconstitucionalidade de número 3.687 de 2002 do Estado do Rio de Janeiro, que é um projeto que obrigava a divulgação de informações identificando os veículos apreendidos pela Polícia Militar. Veja que barbaridade. Notificar os veículos que foram apreendidos pela Polícia Militar. Pois essa ação de inconstitucionalidade foi concedida no Supremo Tribunal porque não é competência do Legislativo. portanto, eu concordo plenamente com a excelência que nós tínhamos que ter muito mais abertura e infelizmente nós não a temos por essa razão mantém o parecer pela inconstitucionalidade do projeto. Com prazer concedo a palavra ao deputado Romanelli para que profira a sua oração e a sua opinião a esse respeito. Do alto da tribuna que V. Excelência preside essa igreja comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná eu tenho a honra excelência de poder dizer que em relação a esse projeto por óbvio ele padece do vício que não há como superar da iniciativa porque é competência privativa do chefe do poder executivo efetivamente tratado da organização das polícias e de todos os seus desdobramentos inclusive esses acessórios. O método do projeto é ótimo o governo já era para ter instalado as câmaras nos veículos só não o fez porque houve uma frustração num procedimento listatório que realizou se não teria implantado o sistema já faz parte do plano de governo do governador Beto Richa e será implantado no mais eu creio que é consenso da necessidade do equipamento até para dar transparência a tudo muito embora haja algumas contradições porque outro dia ainda quando se propôs aqui uma uma medida também saneadora que é de poder também gravar em vídeo todos os procedimentos licitatórios no período da abertura das propostas nos momentos subsequentes houve um debate sobre o tema o fato é que nós temos que buscar a transparência mesmo e no caso da atividade policial nós sabemos que o tema é muito mais complexo e mais amplo do que gravar imagens e áudio de viaturas policiais mas penso eu que isso faz parte do projeto agora o projeto padece efetivamente de constitucionalidade para poder prosseguir na análise da casa na minha opinião não é senhor presidente claro eu 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 agradeço a opinião de vossas excelências do relator e antes de colocar em votação eu eu gostaria até de sugerir que esta comissão se não ela encaminhasse a própria comissão de segurança da casa para que ela sugerisse ao governo que efetivamente essa medida fosse adotada porque essa é uma medida que protege não só a população mas também os policiais então é importantíssimo realmente o projeto é altamente militório e claro que eu me vejo na condição do relator de como relatar favoravelmente alguma coisa que risca arranha a constituição do estado então realmente a situação é difícil mas eu encerro a discussão e coloco em votação porque senão nós não vamos só 30 segundos até para corroborar com vossa excelência e tentar contribuir claro vossa excelência vai encaminhar a solicitação com o deputado Caíto para a comissão de segurança eu já lhe adianto que como presidente da comissão de direitos humanos nós vamos encaminhar falei agora o pastor prazer que também faz parte da comissão ao governador porque é uma questão de direitos humanos mais do que de segurança tanto melhor então deixo nas mãos de vossas excelências porque realmente é algo muito importante e que beneficia o nosso estado continuem encerro a discussão coloco em votação o parecer do relator que é contrário ao projeto é pela inconstitucionalidade do projeto conforme já foi argumentado por ele na sessão anterior os deputados que forem favoráveis ao parecer do relator permaneçam como se encontram os contrários que se manifestam voto contrário o projeto está o parecer do relator está aprovado voto contrário um voto contrário do deputado Tercido do deputado Péricles e do deputado Tadeu o item 10 da pauta é um projeto de lei complementar 402 de autoria do deputado Nereu Moura Lemos Adelino e André Bueno o relator é o deputado Luiz Cláudio Romanelli que tem a palavra senhor presidente esse projeto é uma uma reapresentação de de projetos que com o mesmo teor que já tramitaram na casa em 2003 2011 e ambos foram arquivados com base nos pareceres técnicos que querem instituir uma região metropolitana em Cascavel que contemplaria 25 municípios ou seja na verdade é uma violação do que prevê a própria a própria legislação que definiu que é a região metropolitana e esses projetos com os fundamentos enfim que já foram muito bem aprofundados e debatidos pela Comissão de Constituição e Justiça e eu me lembro que naquele período debatemos muito esse tema que o nosso parecer é pela não aprovação em face à inconscionalidade e ilegalidade desse projeto são duas duas questões inclusive no caso desse projeto interno então o nosso parecer é contrário deputado eu peço vistas está concedido o pedido de vista ao deputado Hermas Brandão Júnior deputado escanavaca relata o item 11 da pauta senhor presidente projeto de autoria do deputado Elton Welter com a palavra o deputado Pedro Lupion pela ordem senhor presidente só pela ordem mas se me permite que eu sei que está fora esse temporário que encaminhe também o projeto com os pedidos de vistas da mesma forma que o deputado Hermas Brandão projeto anterior do deputado deputado Lemos item 10 aí que a minha vossa excelência pois não obrigado então o projeto o conselho se vista ao deputado Hermas Brandão ao deputado Tadeu Obrigado com a palavra o deputado Scanavaca componentes bancários e bancos postais do estado do Paraná o parecido é contrário senhor presidente até porque já existe uma regulamentação dessa segurança da lei 7.102 de 20 de junho de 1983 do governo federal que regulamenta a parte de segurança quando mexe com numerários por isso essa lei do deputado Elton vem a calhar confrontando com o que diz a lei 7.102 do governo federal parecer contrário senhor presidente em discussão em votação os deputados que aprovam o parecer do relator permanece como se encontram e está aprovado nós vamos só voto contrário o deputado do peregris e do deputado Tadeu nós vamos passar ao item 2 da pauta cujo relator seria o Ademar Traiano deputado Ademar Traiano que pede ao deputado Pedro Lupion que relate em seu nome vossa excelência tem a palavra deputado senhor presidente senhores deputados trata de mensagem do poder executivo alteração da lei 16.035 de 28 de dezembro de 2008 que é autorização da desistência da ação de execução fiscal e arquivamento definitivo do processo sem a renúncia dos respectivos créditos tributários em nome dos princípios constitucionais da eficiência da economicidade o artigo 27 da constituição estadual e 37 da constituição federal e da razoável duração do processo o projeto objetivo é evitar a eternização das execuções fiscais mediante critérios estabelecidos a medida visa reduzir a litigiosidade fiscal desafogamento do poder judiciário e a diminuição dos custos com manutenção de processos insolúveis tramitam as varas cíveis e fazendárias da justiça estadual 129.382 processos de execução fiscal sendo que 49.058 ajuizados há mais de 10 anos e com probabilidade quase nula de recebimento dos valores dado a diversos deles já terem sido diligenciados sem localização de bens do executado por repetível das vezes apesar apenas gerando o custo ao erário a proposta senhores deputados visa as seguintes modificações primeira desistência da ação de execução nos processos sem êxito de cumprimento superior a 10 anos processos que tramitam em face de massas falidas cujos ativos não são suficientes sequer para quitar os créditos preferenciais processos paralisados há mais de 6 anos sem localização de bens e processos movidos em face de pessoa jurídica dissolvida e sem patrimônio desde que inviável seu redirecionamento ao responsável o parecer do deputado Ademar Traiano senhor presidente pela aprovação da mensagem do poder executivo senhor presidente eu vou pedir vista senhor presidente está concedido o pedido de vista ao deputado Tadeu Venele obrigado o próximo projeto é o veto de número 8 de autoria do poder executivo com a palavra o deputado Pedro Lupion projeto 428 2014 autoria do poder executivo altera a lei 17.082 de 9 de fevereiro de 2012 que regulamenta o acordo direto de precatórios estabelece políticas fazendárias e adoção de outras providências restou parcialmente vetado pelo senhor governador do estado por uso das atribuições previstas no artigo 71 da constituição federal obviamente senhor presidente apenas analisando a legalidade do veto parecer a favor em discussão em votação os deputados que aprovam permanecem como se encontram aprovado com prazer registramos a presença do deputado professor Lemos e do deputado Adelino sejam bem vindos a essa comissão nós voltamos ao item 13 o item 13 o relator é o deputado pastor Paxic que relata o projeto de lei 300 de autoria do deputado Lemos que dispõe sobre o monitoramento de agressor de violência doméstica e familiar contra a mulher seus familiares e ou testemunhas no âmbito do estado Paraná vossa excelência tem a palavra deputado senhor presidente senhores deputados o nosso parecer é pela não aprovação em face à inconstitucionalidade devido a proposta do deputado professor Lemos embora meritória e brilhante ela esbarra na prerrogativa que não é da competência do legislativo e sim da secretaria de estado de segurança é o nosso parecer é a discussão presidente concedo a palavra autor do projeto para que se pronuncie quero cumprimentar o presidente demais membros da CCJ e dizer que no Brasil já temos estados com leis estaduais um exemplo é do Rio Grande do Sul o deputado o deputado recentemente apresentou o projeto foi aprovado foi sancionado pelo governador e já está em vigor no Rio Grande do Sul um projeto muito parecido com este projeto que apresentei aqui na Assembleia do Paraná então há uma preocupação muito grande com a proteção das mulheres e das crianças vítimas de violência doméstica e já estão fazendo monitoramento em alguns municípios brasileiros em alguns estados dentre os estados que já está fazendo e foi o deputado o deputado estadual preto no Rio Grande do Sul filho do ex-deputado Adão Preto que era deputado federal ele que apresentou foi aprovado e já é lei e está indo muito bem a proteção das mulheres e das crianças no Rio Grande do Sul com a lei como esta que foi apresentada então gostaria muito de pedir aqui que se não fosse possível aprovar no dia de hoje que algum deputado nosso pudesse pedir vistas para a gente poder aprofundar o debate Perfeito continua em discussão peço vista esse projeto deputado Pére Cris de Mello solicita e nós concedemos vista ao deputado Pére Cris o item décimo quarto da pauta o relator deputado Pedro Lupion projeto de lei 889 aliás de autoria da bancada do PT que cria o IP saúde e dispõe o sistema de assistência à saúde dos servidores públicos do estado senhor presidente senhores deputados de acordo com a iniciativa da bancada do Partido dos Trabalhadores a autarquia a ser criada teria personalidade jurídica com direito público interno vinculado ao órgão estadual responsável pela coordenação das políticas e recursos humanos do âmbito da administração pública do estado do Paraná recursos financeiros para a gestão do IP saúde viria da captação de recursos adivindo um fundo de atendimento médico hospitalar composto por dotação orçamentária destinada mensalmente pelo estado por contribuições complementares complementares e extraordinárias autorizadas em lei ou decreto dentre outras elencadas no artigo 12 da proposição em primeiro momento os autores obviamente são legítimos apresentar as proposições inclusive projetos de leis ordinárias mas em relação a constitucionalidade o projeto de lei versa sobre matéria inserida na competência concorrente da união dos estados e do distrito federal conforme estabelecido no artigo 24 inciso 12 da constituição federal uma vez que versa sobre previdência social proteção e defesa da saúde não obstante a competência do estado a legislar seca da matéria o vício de iniciativa é cristalino assim como a constituição do estado do paraná não abrange margem para a interpretação diversa a não ser a literal quando a reserva de competência o projeto de lei apreço visa instituir uma autarquia para gerir o sistema de saúde dos servidores públicos do estado do paraná e por certo que se eventualmente aprovado representaria uma ingerência do poder legislativo sobre o poder executivo parecer contrário por vício de iniciativa senhor presidente continua em discussão em votação os deputados que aprovam o parecer do relator permanece como se encontram está aprovado com o voto contrário do deputado Tadeu Veneri e do deputado Pérez o deputado Tercílio Turini relata o projeto de lei 364 de autoria do deputado Le Prevot Sr. Presidente e Srs. Deputados o deputado Neile Prevot autor do projeto ele denomina Frei Ovidio Zanini a intercessão na rodovia deputado João Leopoldo Jacomeu com a avenida Camilo de Leles no município de Pinhais já existe manifestação da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística do Departamento Estadual e Rodagem UDR dizendo que o projeto não encontra óbvices e que realmente não existe denominação prévia portanto parecer favorável em discussão em votação os deputados que aprovam o parecer do relator permanece como se encontra não está aprovado o item décimo sétimo da pauta é o projeto de lei 480 de autoria do deputado Plauto Miró que concede o título de cidadão benemérito do estado do Paraná ao juiz federal Sérgio Fernando Moro vossa excelência tem a palavra deputado senhores deputados parecer é favorável título de cidadão benemérito ao doutor Sérgio Moro em discussão em votação os deputados que aprovam permanecem como se encontra presidente só pela ordem eu até antes de ser aprovado embora o relator aqui deu parecer pela aprovação eu penso que era necessário consultar formalmente ao homenageado se ele vai aceitar a homenagem bem concreto é isso não não é isso veja uma coisa é a Assembleia Legislativa é o autor do projeto de lei que tomou a iniciativa eu entendo que a Comissão de Constituição e Justiça deveria antes de aprovar a concessão do título como se trata não desculpe deputado Tadeu como se trata de uma pessoa que está em evidência por conta da notoriedade que criou que o levou a ser conhecido nacionalmente pelo trabalho que realiza na apuração dos desvios de recursos da Petrobras obviamente o deputado Plauto identificou nele uma pessoa merecedora de receber o título de Estadão Menemérito até aí acho que tantas pessoas já receberam de Estadão Menemérito aqui certamente ele pelo trabalho que já realizou se não é a favor do Paraná é a favor do Brasil pelo menos do ponto de vista do esclarecimento de um tema absolutamente complexo agora a Assembleia Legislativa do Paraná antes de conceder como se trata de um ato de vontade política de um parlamentar eu entendo que é necessário que a CCJ dirige em si com o súdio homenageado se ele aceita a homenagem que está sendo proposta bem sincero eu estou entendendo a preocupação de vossa excelência porque quem vai na verdade na realidade nós não temos esse direito o deputado tem todo o direito de apresentar projeto que homenageie quem ele quiser e infelizmente esta casa já homenageou o que não é o caso de maneira alguma já homenageou aqui algumas figuras até bizarras jogador de futebol cantor de rock cantor de sertaneiro que eu não tenho nada a conta mas que pouco fizeram pelo estado do Paraná mas nós não temos esse direito o que o homenageado tem o direito sim é de não querer receber quando for quando a a a calma vou falar o cerimonial da casa entrar em contato com ele deputado o meritíssimo seja quem for nós queremos a assembleia está lhe prestando uma homenagem o senhor quer marcar a data o senhor quer vai haver um coquetel o senhor quer convite olha eu não quero coisa nenhuma PT saudações aí sim e não pensem que já não aconteceu isso porque eu como ex-presidente dessa casa já vi por diversas vezes isso aconteceu olha eu não quero receber homenagem tem muito homenageado que não recebeu já morreu mas aqui nós não temos esse direito eu digo a vossa excelência pelo seguinte bem o deputado poderia ter apresentado um requerimento com votos de louvor pela atuação do magistrado seria absolutamente natural um título cidadão benemérito eu pergunto inclusive um dos requisitos do projeto é ter o currículo do homenageado nós temos o currículo do homenageado currículo temos tirado da internet provavelmente provavelmente deputado romanelli desculpa senhor presidente mas nessa mesma linha como é que nós faríamos para consultar o próximo projeto que é consultar o papa francisco a realidade é que não há previsão legal de consultar se o homenageado e existe também cabe a esse relator apenas analisar a constitucionalidade ou não do projeto aí o deputado Plauto que é o autor do projeto que teria que pelo menos saber existe o caso aqui o ministro Joaquim Barbosa se não me engano que não recebeu a discussão prerrogativa do homenageado aceitar ou não claro mas a nossa obrigação é votar pela legalidade do projeto de autoria do deputado Plauto Miró os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram e não está provado eu me abstenho senhor presidente com abstenção do deputado Luiz Cláudio Romané o item 18 é um projeto de autoria do deputado Anibeli Neto e do deputado Eno Verri que concede o título de cidadão honorário do estado do Paraná a sua santidade o senhor Jorge Mário Bergoglio o papa Francisco o relator do deputado Tercílio Turini que tem a palavra senhor presidente senhor presidente senhores deputados é o presidente me deu a incumbência de relatar um projeto um projeto que no mínimo é inédito né eu eu tive a preocupação até de falar com autor deputado Anibeli Neto e que pediu que realmente a gente pudesse relatar o projeto hoje estive de manhã com assessores da comissão de justiça dizendo que já existe precedentes anteriores aqui na casa o outro papa com o papa Bento XVI pelo pai do autor então existe diante da previsão legal verifica que se cabe exclusivamente os partidos políticos acendo a assembleia apresentar projeto de lei concedendo o tido cidadão honorário o benemérito de forma que o parlamentar subscritor possui legitimidade no mesmo sentido diante da informação da liderança através do ofício em anexo o partido ainda possui cotas para concessão do referido título de cidadão honorário no que tanja os requisitos exigidos pela lei estes restam preenchidos considerando que é de notório saber que a pessoa quem se pretende conceder o título de cidadão honorário do referido projeto de lei possui reputação ilibada e conduta pessoal e profissional irrepreensíveis ausência de juntada de certidão negativa de antecedentes criminais da pessoa quem se pretende conceder o título de cidadão honorário do Paraná senhor Jorge Mário Bergoglio o Papa Francisco nesse caso em especial me parece que não é aplicável ao caso Deus que vai fornecer diante da legalidade nós emitimos parecer favorável mas eu gostaria até de pedir licença é uma questão mais de mérito eu me preocupei em relatar esse projeto e tem uma vasta justificativa aqui do autor e eu procurei fazer alguma outra justificativa que eu achei que era pertinente aqui o caso porque é um caso particular isso aqui então eu inicio dizendo que é louvável a homenagem ao Papa Francisco pela sua importância como liderança mundial e representante supremo da igreja católica com muita simplicidade e carisma o Papa Francisco vem conquistando a simpatia até de pessoas que não são católicas ou não seguem religião o pontífice tem tratado de temas polêmicos de forma sensata e tranquila abrindo espaço para discussões e assuntos antes não aceitos pela igreja católica além disso com seu posicionamento preferencial pelos mais pobres incentiva as pessoas a refletirem sobre as injustiças e disparidades sociais podendo influenciar lideranças mundiais e nações agirem com mais efetividade para a necessária eliminação da fome e a redução da pobreza em diversos países Papa Francisco também tem opinado com muita convicção sobre a situação ambiental do planeta com os riscos presentes e a urgência de medidas para garantir o futuro das próximas gerações tem alertado que é o próprio homem está impactando o meio ambiente são exemplos de opiniões do Papa que repercutem imediatamente em todo o mundo porque parte de um líder respeitado e benquisto é interessante salutar ver o pontífice se posicionando se posicionando em temas que vão além de questões religiosas representam um avanço um despertar para a humanidade e avaliar até onde quer chegar e para terminar a própria opção cardeal de Jorge Bergoglio em escolher o nome Francisco para seu mandato papal em homenagem a São Francisco de Assis demonstra o despojamento com que pretende cumprir a sua missão com o Papa Francisco de Assis é o santo da igreja católica e mais entidade tem com os pobres e com os humildes enfim tem mais coisa mas uma justificativa que é mais de mérito como é uma situação especial então nós já relatamos o parecer é favorável boa parte com a palavra ao deputado Hermas Dandão Júnior é louvável a apresentação desse projeto mas essa CCJ está levando para um outro caminho porque daqui a uns dias um deputado apresenta um título para um Zé Ruela qualquer e vai falar que não vai precisar de certidão não interessa se é o Papa Francisco se é o Sérgio Moro se é o Beto Richa se é o Pedro Lupion todos são iguais perante a lei e perante a lei todos tem que apresentar certidão eu vou votar favorável a contra gosto continua em discussão os deputados que aprovam o parecer favorável do relator deputado Torini permaneçam como se encontram os que forem contrários que se manifestem senhor presidente eu vou me abster da votação eu vou me abster também senhor presidente o deputado Romanelli se abstém o deputado Scanavaca se abstém o deputado Placzic se abstém e o deputado Tadeu Veneri também se abstém então não há quórum para que nós votemos a matéria porque nem para prosseguimento da sessão que vossas vossas excelências senhor presidente mas abstenção é quórum é? abstenção é quórum favorável contrário ou abstenção abstenção é quórum não é ausência é vacante dos que ficaram tem que saber quando são favoráveis está aprovado o projeto com abstenção dos senhores quatro deputados quatro ou cinco deputados um, dois, três, quatro quatro deputados nós colocamos em bloco atendendo o pedido do deputado Pedro Lupion requerimento projeto de autoria de comissão especial que analisa os títulos de cidadão honorário que apresenta comissão especial que analisa títulos de utilidade pública vossa excelência tem a palavra senhor presidente para os senhores deputados projeto de lei da comissão especial projeto de lei 375 2014 446 2014 447 2014 475 2014 476 2014 477 2014 478 2014 4482 2014 481 2014 177 2014 135 2014 parecer favorável senhor presidente em discussão e votação os deputados que aprovam aparecer do relator nos diversos projetos de utilidade pública permaneça como se encontram e está aprovado nada mais havendo a desatar encerra-se a presente sessão marcando outra para a próxima terça-feira levanta-se a sessão para a próxima terça-feira